ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Acaba a folga, depois de 11 dias de recesso, vereadores voltam ao trabalho na Câmara Municipal de Manaus. O assunto do dia foi o sistema BRS. De novo, depois de 10 meses suspenso, o processo de licitação do transporte alternativo e também do executivo é adiado. Execução, jovem de 22 anos é morta com 3 tiros, depois de parar de visitar um traficante no presídio. E ainda, enteado do ex-PM Moacir Jorge da Costa, o MOA, é morto com 10 tiros no Alvorada. Carro pega fogo no São Jorge e motorista tem queimaduras no braço. Copa Verde de Futebol, os gols do jogo entre Nacional e Vilhena na Arena da Amazônia. E ainda, protesto no Chibatão, demissão de 120 funcionários causa revolta em motoristas do local. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Depois de 11 dias de recesso, os vereadores voltaram às atividades hoje. Entre os assuntos discutidos na sessão, estava o sistema BRS, que dividiu opiniões. A aplicação de multas na faixa azul da Constantino Nery, que entrou em vigor na última quinta-feira, dominou a sessão plenária de hoje. Para este vereador, a medida pode trazer benefícios ao transporte público. É um ganho, mas tem várias coisas que ainda têm que serem discutidas. A implantação é só nesse trecho. Hoje, são 80 mil pessoas que utilizam o BRS. São 10 linhas para 8 plataformas. Para a oposição, ainda é muito cedo fazer uma avaliação sobre a implantação do BRS na Constantino. Nós percebemos um vazio, um espaço muito grande, entre um ônibus que transita e o próximo ônibus que vai transitar na faixa exclusiva, enquanto nós percebemos nas outras duas faixas um grande engarrafamento. Portanto, não dá para implantar um sistema sem estudo. A Prefeitura reconhece os problemas, por isso, algumas modificações ainda devem ser feitas no sistema. É verdade que muitos ônibus estão usando a faixa da direita. A Prefeitura vai colocar mais 23 ônibus biarticulados na faixa exclusiva, retirando muitas linhas que hoje trafegam na direita. O grande gargalo, a maioria desse nó, está naquelas linhas que vêm da zona norte de Manaus. Portanto, muitos ônibus que virão da zona norte de Manaus, muitas linhas serão usadas pelos biarticulados. Para debater mais o assunto, audiências públicas e reuniões vão ser realizadas. Nós temos que ter alguns ajustes, algumas questões a ser acertadas ainda. Na sexta-feira, ambos os secretários, tanto o Paulo Henrique quanto o senhor Pedro Carvalho, estarão aqui na Câmara Municipal para debater com os vereadores, para explicar que ações eles irão tomar para que a gente possa chegar a uma conclusão que seja melhor para a população de Manaus. Bem, a gente segue falando de BRS. Vamos ao vivo à Avenida Constantino Neri. Lá está o repórter Amaral Augusto. Boa noite, Amaral. Muito congestionamento por aí? Olá, Marcela. Boa tarde para você. Aliás, boa noite já, né? Boa noite para você, boa noite a todos os telespectadores que estão acompanhando o Jornal em Tempo. Certamente, congestionamento na Constantino Neri, o que já era complicado nesse horário, está ainda pior. O motorista que trafega, por exemplo, a nossa equipe que saiu da zona centro-sul da capital, aí próximo ao cemitério São João Batista, pegou o Bolevar e Constantino Neri, chegou aqui em frente à Arena da Amazônia em pelo menos 30 minutos. E essa é a média que o motorista gasta para fazer esse trajeto, que geralmente, sem trânsito, não custa mais do que 5 minutos. É bem complicado. O motorista não passa da segunda marcha, Marcela. A menos, é claro, que ele utilize a faixa azul. A gente sabe que é proibido. Aí ele vai pagar caro. R$ 127,00 é a multa. E para falar sobre esse assunto, está conosco aqui o chefe de fiscalização do Manaus Trans, aqui da zona centro-sul, Marlos Nicássio. Marlos, as multas, principalmente para quem ainda insiste em trafegar na faixa exclusiva para os ônibus, têm aumentado, é isso mesmo? De certa forma, nós percebemos que aumentou muito mais a consciência dos condutores. A faixa azul veio para trazer uma melhor qualidade, melhor fluidez ao transporte coletivo. E esse objetivo, a Prefeitura, com alegria, percebeu que melhorou sim. Tem surpreendido com a quantidade de multas? Sim. Infelizmente, alguns insistem, alguns condutores ainda insistem em descumprir essa nova norma que veio para ficar, para trazer esse benefício para o transporte coletivo. E com esses, os agentes têm sido rigorosos. Obrigado, Marlos, pelas informações. Marcela, é interessante a gente falar ainda que nesse ponto que nós estamos aqui, que recebe trânsito da zona oeste da capital por meio da Pedro Teixeira, e também parte do trânsito da própria Djalma Batista se dirige aqui para Constantino Nery, é um ponto de intenso trânsito de veículos nesse horário. E a partir de amanhã, a SMTU, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, deve iniciar uma fiscalização e implantar uma nova norma. A ideia é fazer com que o motorista do coletivo que trafega na direita não utilize a faixa central da Constantino Nery. Para isso, fiscais da SMTU serão disponibilizados ao longo de toda a Avenida Constantino Nery. E o ônibus que for flagrado a partir de amanhã, trafegando nessa faixa central, será multado. A multa passa dos R$ 4 mil, chega a R$ 4 mil, R$ 189, é mais uma medida para tentar desafogar o tráfego na Constantino Nery, que eu volto a dizer para você e para quem nos assiste, não está nada fácil. Marcela? Obrigada, Amaral. É bom ter essa fiscalização, né, Amaral? Não só para os carros pequenos, mas também para os coletivos. Obrigada. E depois de 10 meses suspenso, o processo de licitação do transporte alternativo e executivo seria retomado hoje. Mas uma liminar suspendeu a publicação do edital. Quem explica o caso é a repórter Maritana Santos. O processo de licitação foi suspenso em abril do ano passado e seria retomado hoje pela Prefeitura. Mas o edital, que também seria publicado hoje, foi suspenso pela juíza Kathleen dos Santos Gomes. A decisão foi a pedido de cinco representações de cooperativas de transportes de Manaus, que alegaram irregularidades no edital. Eles trouxeram alguns documentos que informavam da irregularidade nesse edital com base numa decisão do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Então, eles adentraram com essa medida, com o pedido de eliminar. O juiz vendo a fumaça do bom direito e o perigo da demora, uma vez que a publicação seria hoje, na segunda-feira, viu-se a urgência e a situação do juiz determinar que fosse feita a eliminada. A SMTU foi surpreendida com a decisão e suspendeu a publicação do edital no diário oficial e pretende contestar. Prefiro não comentar a decisão da juíza. Eu tenho que cumprir e o nosso setor jurídico vai fazer a defesa, a contestação. A intenção era legalizar o transporte com 120 vagas para o executivo e 200 para o alternativo, que agora vai ter que esperar um pouco mais. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Maritana. E o enteado do ex-PM Moacir Jorge da Costa, o Moa, foi morto com 10 tiros na noite de sábado. Conforme informações do site do Tribunal de Justiça do Amazonas, Mário Saboia Neto, de 30 anos, foi testemunha no julgamento do filho do ex-deputado, Wallace Souza, Rafael Souza. Ele respondia a dois processos por homicídios e dois por tráfico de drogas. Segundo informações da polícia, Mário estava sentado em frente à sua casa na tarde de ontem, quando dois homens no Celta Vermelho chegaram e atiraram contra ele e os amigos que estavam também no local. Um deles foi atingido com uma bala na perna e Mário morreu na hora. Celso Alves dos Santos foi preso logo depois do crime. Em depoimento, ele afirmou a polícia ter sido ameaçado de morte por Mário Neto, por uma dívida de tráfico. O outro homem, que estava com Celso, identificado como Saúl Azevedo, fugiu do local. A polícia investiga o caso. Em instantes, candidata a concurso de beleza é assassinada na zona centro-oeste de Manaus e ainda na zona oeste. Carro pega fogo e motorista sofre queimaduras. Detalhes daqui a pouco. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti